Então vamos lá. O sarampo é uma doença causada por o vírus RNA do gênero mobilivírus da família paramyxoviridae. Preciso, Raíssa, saber do agente etiológico, de verdade, precisa. Agente etiológico é muito cobrado em prova, tá? Quando a gente fala de doenças antemáticas, então precisa saber cada agente etiológico, sim. Faixa etária, distribuição universal, a gente está falando na área da pediatria, porque o sarampo, classicamente, a gente fala dele na pediatria, mas pode acometer qualquer idade, tá gente? Inclusive, nesse surto atual que está acontecendo agora no Brasil, muitos adultos estão tendo sarampo. Qual é o período de incubação? 7 a 14 dias, mais ou menos, uma fonte ou outra vai dizer um pouco mais, um pouco menos, mas esse aí é o que normalmente todas concordam. É de transmissão por via respiratória, por gotículas de ar, e o período de transmissibilidade. Quando é que eu posso estar passando sarampo, né? Quando é que a criança infectada ou o adulto infectado, o paciente infectado, vai estar transmitindo a doença? Veja só, do período prodrômico até 4 dias após o exantema. Então, às vezes, não foi nem pensado ainda na possibilidade de sarampo e o paciente já está passando a doença, tá? Lembrar que é uma doença altamente contagiosa. Para você ter uma ideia, cerca de 10 pessoas que são expostas ao sarampo, 9 vão contrair a doença, tá? Então, lembrar aí dessa gravidade nesse sentido de contágio, tá? E como que é o quadro clínico? Como se apresenta o sarampo? Bom, ele vai iniciar com a fase prodrômica, com febre alta, coriza abundante, tosse, uma conjuntivite não purulenta e uma fotofobia que dura cerca de 3 a 5 dias. Logo depois, aparece o exantema. Mas, antes do exantema, cerca de 24 a 48 horas antes do aparecimento do exantema, surgiu o enantema, que é o sinal de cóplique, tá? Essa figurinha aqui para vocês, ó. O que é isso? O sinal de cóplique é uma mancha azul esbranquiçada ou amarelo esbranquiçada, a depender da fonte de como ele diga, que vai acontecer na mucosa oral, na altura do terceiro molar. Todo paciente com suspeita de sarampo, eu tenho que procurar lá para ver se tem cóplique, principalmente se ele não tiver ainda o exantema, tá? Então, como que é o exantema? O exantema, ele é bem avermelhado, máculo-papular, de distribuição e progressão céfalo-caudal, iniciando retroauricular, passa para tronco e depois para os membros em cerca de 2 a 4 dias, raramente envolve palmas e plantas, tá? Mas pode envolver. E qual é uma grande característica do sarampo? Quando o exantema surge, os sintomas pioram. Os sintomas de febre, coriza, tosse, conjuntivita, eles pioram. A febre aumenta, fica muito alta, o menino fica muito prostrado, tá? E tem uma grande característica também do sarampo causar uma depressão imunológica. Então, uma febre, ela geralmente vai durar até o segundo, quarto dia do exantema. Ela começa a diminuir depois disso, até sumir. Porém, eu tenho essa fase de depressão imunológica. E aí é onde mora o problema do sarampo. Porque aí é que vão surgir as complicações. E as complicações são infecções bacterianas secundárias. E aí, nesse caso, o paciente, ele continua prostrado, naquele período que já era para ele ter melhorado, ele vai continuar com febre e pode surgir outros sintomas, a depender do que forem as complicações. Complicações mais comuns são de vias aéreas. Pneumonia e otite, muito comum. Encefalite também pode acontecer. E tem o PESA, que é a panencefalite subaguda da esclerosante, tá? Panencefalite subaguda que causa o sarampo, que pode demorar até anos para poder se apresentar, tá? Voltando aqui para o exantema, então, ele desaparece na mesma sequência que apareceu, em cerca de 5 a 7 dias. E a grande característica é que no final da doença, o exantema vai ficar mais escuro e ele tem uma descamação, ok? Partindo agora para o diagnóstico. Como é que eu fecho o diagnóstico do sarampo? Veja, nessa situação de surto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em quem eu vou investigar sarampo. E lembrar que o sarampo é uma doença de notificação compulsória. Eu tenho que o quê? Todo paciente que, independente da situação vacinal e da idade, apresenta febre e exantema macropapular, com um ou mais dos seguintes sintomas, tosse e oucoriza e ouconjutivite. Se o paciente se encontra nessa situação daqui, eu tenho um caso suspeito de sarampo, eu tenho que notificar e eu vou coletar sorologia para esse paciente em GG e GM, tá? Se eu coletar sorologia nos primeiros dias de doença ou no paciente previamente vacinado, eu posso ter falso negativo, tá? Então, o ideal é que eu colhe já depois do exantema aparecer, tá? Lembrar disso. A sorologia e GM, ela é positiva já nos primeiros dias, tá? Mas a tendência dela é ficar positiva até mais ou menos um mês depois do aparecimento do exantema, tá? Isso é importante e cobrado em prova. Tem uma figurinha aqui para vocês lembrarem, ó. Conjuntivite não purulenta e o raste macropapular, além do sinal de cópula que a gente já falou, ok? Bom, atualmente também se fala muito em prevenção para o sarampo, já que a gente está em surto no Brasil, né? Na verdade, não é epidemia, né? No Brasil. Então, o que é que a gente está fazendo? Bom, estão existindo várias campanhas no Ministério da Saúde. Aí está a campanha geral, mas atualmente teve uma campanha mais atual em outubro e agora vai ter outra em novembro, tá? A vacina utilizada para a prevenção, né? Na campanha é a tripse viral, tá? E a gente vai fazer nesse esquema que está aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Seis meses a um ano não é um esquema habitual para a criança. Lembrar aqui, o esquema do calendário vacinal da criança é tomar tripse viral, tríplice, tá? Aos 12 meses e aos 15 meses, toma o reforço da tripse viral associada à vacina de varicela, que é a tetraviral, certo? E aí, lembrar do seguinte, dose zero para seis meses a um ano. Por que dose zero? Porque esses pacientes não têm uma imunogenicidade boa para essa vacina. Então, eles vacinam aqui para poder proteger nessa situação que a gente vive, porém, aos 12 meses, eles vão de novo tomar a vacina. Lembrando que o intervalo mínimo entre uma dose e outra tripse viral é de 30 dias, tá? Então, nesses pacientes de seis meses a um ano, eu vacino com a dose zero e vou continuar o esquema vacinal normal da tripse viral com 12 meses e com 15 meses. Até 29 anos, eu faço duas doses. De 30 a 49 anos, uma dose. Profissionais de saúde, duas doses. Por que eu não faço para mais de 50 anos, gente? Bom, eu não faço porque a maioria dessas pessoas tiveram contato com a doença na infância. Então, esse é o pensamento, tá? Se você quiser saber se a pessoa de 50 anos ou mais precisa se vacinar, aí você vai ter uma orientação indicada para cada um, mas provavelmente vê a sorologia, vê se ele tem GG positivo ou não e aí decidir. Mas a nível de campanha vacinal acontecendo agora, é isso daqui que está sendo falado, é isso aí que a gente precisa saber, tá? Decorado. Então, vamos ver uma questão aí para ver como é que cai sarampo na prova. Ó, SUSPE 2019, bem recente, tá? Essa questão. Aqui, no Enunciado, ele vai falar um monte de coisa aí de dados, tá? Do sarampo de 2018, mas ele pergunta sobre essa doença exantemática, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. É uma doença caracterizada por febre, tosse, coriza e conjuntivite, seguidas após 3 a 5 dias por um exantema de progressão craniocaldal. Foi exatamente o que a gente viu, né? Exatamente isso. De distribuição centrífuga que não poupa a região palmo plantar, Bom, aí tem um questionamento aí, tá? Porque isso aí é o seguinte. Ministério da Saúde, Guia de Vigilância 2019, ele não cita a distribuição se é centrífuga ou centrípeta, tá? A atualização de sarampo de 2018 da Sociedade Brasileira de Pediatria, um documento científico, ele bota as questões que estão aí, foram retiradas de lá, modificada uma ou outra palavra, tá? Então, lá, ele coloca o seguinte, que é centrípeta, e ele bota exatamente isso, que não poupa a região palmo plantar. Tá igualzinho lá, esse detalhe aí. Porém, gente, se você for olhar no Ministério da Saúde, ele também não fala sobre o acometimento de região palmo plantar, mas o up to date, ele diz que raramente acomete região palmo plantar. Então, isso aqui gera dúvida quando é colocado aí, porque pode pegar, sim, região palmo plantar, mas não é comum, tá? Então, essa aí foi dada como errada por causa do centrífuga, tá? Porque lá no documento científico tá como centrípeta. Letra B. Os anticorpos IgM costumam permanecer detectáveis por pelo menos 15 dias após o aparecimento do exantema. Destaca-se que existe possibilidade de resultados falso-negativos nos primeiros dias após o exantema e em pacientes que já receberam a vacina de sarampo. O que é que tá errado aí, gente? A gente acabou de ver. Não é 15 dias, é 30 dias. O IgM, ele fica positivo até 30 dias após o aparecimento do exantema, ok? Letra C. As complicações mais comuns do sarampo acometem com mais frequência crianças pequenas e indivíduos imunocomprometidos. Exatamente, tá? Principalmente menores de um ano e os imunossuprimidos. Incluem otite média aguda, broncopneumonia, comentamos sobre isso, laringotracheobronquite e diarreia. Também, tá? Não é o mais comum, mas pode ter. Então, essa é a resposta certa. Letra D. A vitamina A mostrou efeito protetor por reduzir as taxas de morbidade e mortalidade pelo sarampo em países em desenvolvimento. Dessa forma, a vitamina A deve ser administrada em dose única no momento diagnóstico. Então, voltando a falar agora de sarampo em relação ao tratamento, que eu não falei no slide anterior, como que é o tratamento de uma doença viral, gente? Sintomático, suporte, tá? Eu vou fazer a hidratação e controle de temperatura. E vigilância de complicações no caso do sarampo, já que vai ter aquela depressão imunológica com alto risco de complicação aí, principalmente para aquela faixa etária de crianças pequenas imunossuprimidas. Vitamina A faz? Sim. É orientado pelo Ministério da Saúde que se faça vitamina A aqui no nosso Brasil, tá? Só que o detalhe, a vitamina A deve ser administrada em duas doses e não em dose única. Inclusive, a primeira dose deve ser feita no dia da suspeita do diagnóstico e a segunda dose no dia seguinte, tá? Letra E. A vacina, quando administrada em indivíduos susceptíveis, exposto a um caso de sarampo, desde que utilizada, até nas primeiras 48 horas após a exposição, pode abortar a evolução da doença ou minimizar suas manifestações clínicas. Realmente, se eu fizer em indivíduos susceptíveis, exposto, né? Eu fizer a dose da vacina, eu posso realmente abortar a evolução ou minimizar a sintomatologia. Mas não é 48 horas, pode ser feito até 72 horas, tá? Então, a resposta certa aí foi a letra C. Música 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 Tchau.